Olá, eu sou o Wagner, lembra? A gente tem discutido aqui as teses do budismo de Nietzsche e da Cholinha. Hoje a gente vai discutir, enquanto você vai se inscrevendo aí, a questão da felicidade absoluta e da felicidade relativa. O budismo preconiza que qualquer ser humano comum que tenha contato com a lei de causa e efeito, o Nam-myoho-renge-kyo, ele pode atingir a suprema felicidade absoluta do estado de Buda, que é inerente a todos os seres humanos, a todos os seres vivos, pois eu explico. Mas o que acontece? O ser humano tem também as ilusões da felicidade relativa, porque o que ocorre é que a felicidade absoluta é fruto do autoconhecimento e a felicidade relativa é fruto de processos externos. Você está entendendo? O budismo diz que todos os eventos da última partícula de pó, até a maior galáxia, estão todos dentro do seu coração. São emanações suas. 100 mundos, 30 domínios, né? It nem san zen. Quer dizer, então, é óbvio que se você for iludido pelo ter, pelo ganhar, se você colocar toda a sua vida no carro ou na conquista amorosa, ou em qualquer evento fora de você, é óbvio que a vida será muito ruim, será infernal. Porque é tudo impermanente. Então tudo é absolutamente relativo em termos de importância. Ao passo que a felicidade absoluta não. Ela é uma conquista interior. interior do quê? Da fé em você mesmo, de que você é o próprio universo, de que você é capaz. Meu amigo me perguntou assim, rapaz, o que é fé então? Eu perguntei para ele de volta, você acredita que você está vivo? Aí ele me olhou assim e falou assim, acredito. Eu falei, opa, descobrimos uma certeza, descobrimos uma coisa que você tem fé, você está vivo. Você tem certeza que você é o Renato? E ele falou assim, tenho. Eu falei, opa, uma segunda questão. Descobrimos outra coisa que você acredita e tem fé. Você é o Renato. Porque a fé nada mais é do que você ser capaz de, ao ver-se diante de graves e importantes problemas, ter a maturidade emocional e a consciência mental total de que você é capaz de resolver aquilo. Como? Abrindo a mente da sabedoria recitando o Nam-myoho-renge-kyo. Porque se você começar a se preocupar em como você vai resolver o problema, é mais difícil. Porque são 3 mil como por segundo. Tu não vai acertar. Ao passo que se você determina que vai resolver o problema e recita Nam-myoho-renge-kyo, a tua intuição vai levar você ao momento preciso. E na hora de definir, você vai definir com tanta precisão que vai todo mundo em volta se iluminar enquanto você faz o mesmo. Então a felicidade absoluta é você saber que vivo e inteiro, com saúde, tudo é possível para você. transformar todo e qualquer karma. Ao passo que a felicidade relativa coloca você sempre dependendo de algo externo para ser feliz. E isso é garantia de insatisfação. I can't get no satisfaction, but I try, I try, I try. A gente se vê. Continue se inscrevendo para a gente poder continuar fazendo e se divertindo juntos, tá bom? Nam-myoho-renge-kyo. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.